Mas olha quem voltou! Estava eu aqui coçando meu próprio testículo de boa! Que nojo! Eu tenho a sense do regedite! Ei, menino! Tá pegando fogo, bicho! Eu sou um bichão mesmo, hein doido! Olha o tamanho do coco! Porra! Eu tive dificuldade pra achar o capacete! O que é aquilo? O platina! Cinco! Ah, miserável! Até logo aí, otário! Ah, mas que miserável! CPS cancelado! Desça daí, seu forno! Desça daí! Não, eu não vou, não! Morre, pô! Jesus do céu, meu Deus! Como é que pode uma coisa dessa? Gente, como é que pode uma... Cagão! Sabe o que que é o melhor do mundo mesmo? Não! 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 O meu já tá fico emulador, tá ligado? Enfim Cara, olha o tanto de pessoa caída, troca Porque ele derrubou todo mundo com regedite Respeita, caralho Mobile, né, mano, movimentação exagerada pra lá e pra cá, né, mano Que nem a barata tonta, né, ainda é rude, mano De tanto que ele força a movimentação Tu não fala da minha movimentação não, que eu predico não, bro, beleza, mano? Lixo Parece um dinossauro Eu sou um jacaré Sabia não... Matou o dinossauro, véi Que vacilo É mentira Deu nem tempo de eu coçar o ovo, né Misericórdia Meu Deus Capricha que é o seu dia Capricha que é o seu momento Nossa senhora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Respeita Respeita, moleque Respeita a minha história nesse jogo Eita se achando, hein? Quando eu tô muito doido Eu não me controlo Bora, 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 vem Vai tomar no... Ah, é? Porra da internet Mete uma bala nele Mata esse daná Você só precisa puxar o gatilho E pô Olha a audácia desse filho da p... É lamentável Erra rude e as desgraças ainda, olha lá Mas nem minha cabeça Eu sou o melhor Eu também Já era? É, ué Olha, bandidos em fuga aí Imagens ao vivo Com exclusividade aqui na Band pra você Imagens ao vivo aí, olha Ah, a polícia vai chegar, hein? Eu tenho certeza que a polícia vai chegar Eu não sei como é que não morreram esses caras, viu? Também não tem Deixa de se safar Foi sem querer querendo Sei, não, mas acho que ele fica tentando fazer isso o dia todo, mano Será? Não Será? Vamos lá, vaga Gelo rápido Ué É a vida Não acredito que você atirou primeiro Eita Eu dei e tomei, trapa Meteu-lhe bala no caneco e ele morreu do sábio brincar O bicho é bom mesmo, pô O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça E, 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 e... O que é isso?